Já voltamos com Kenan e Kel. Quem é essa figura tão valente? Quem é esse cara tão racional? Calma aí, calma aí, senhora queijo. Quem é essa dupla que funciona tão bem em conjunto? Kenan e Kel. O gordinho e o magrinho, o inteligente e o bobo, o adulto e o moleque. Combinações que não falham nunca. E vocês estão pensando o mesmo que eu? É! Não perca Kenan e sua cara a metade na Nick at Night. De segunda a sexta, 10 da noite. Neste sábado, na TV Globinho, as atrapalhadas de Timão e Pumba, Kenan e Kel. Kenan e Kel. E aí, galera? É! É! Sempre temos um programa maneiro pra vocês. É, isso aí. Fique à vontade, fique encurtadinho. Próxima segunda. Já sabem da novidade? Eu vou ter que te contar, mas deveria ser um segredo, então vou ter que sussurrar. Tá, tá legal, então sussurra. E 13h25 da tarde, os nossos velhos conhecidos, Kina e Kel. Próxima segunda, a partir das 3 da tarde. Eles estão chegando. Eu vou chamar o médico. Esse é o Kenan. Sua criatividade ultrapassa os limites. Eu vou te ensinar o olhar de vidente. Eu vejo. E suas ideias acabam sempre estourando no atrapalhado Kel. E ele enterra a bola. Amigos inseparáveis. Imprevisíveis. Bom dia. Em abril. Ah, vamos nessa. Kenan e Kel no SBT. E aí Esse é o Kenan. Que bom, lindo. Sua criatividade ultrapassa os limites. Foi uma péssima ideia. E suas ideias acabam sempre estourando no atrapalhado Kel. Sou bem. Amigos inseparáveis. O que você está fazendo? Exercitando o meu cérebro. Imprevisíveis. Kenan e Kel. Bom dia e companhia. Nesta segunda, 15 para as 2 da tarde. No SBT. Kenan e Kel são pessoas comuns. Como você e eu. Quando eu tinha 6 anos, eu comi 66 lagaros. Só que eles não têm internet. O que é isso aqui? Telefone. Telefone celular. Mas eles têm muitas ideias estúpidas na cabeça. Montar uma bicicleta abelada. Te bancar uma morsa. Muita nostalgia dos anos 90. Diluído com um pouco de refrigerante de laranja. Esse, esse é verdade. Não perca. Kenan e Kel. Estreia segunda, dia 2 de maio, às 6 e meia da tarde. No Comedy Central. A nova casa do Kenan e Kel. Seus amigos podem ser a solução para todos os problemas. Ha, ha, mandou bem, Kenan. Ou a origem. O que é que você está fazendo? Eles chegaram na Pluto TV. Dois amigos, risadas infinitas. Olha só. Kenan quer mesmo isso. Claro que eu quero. Nós devemos isso às pessoas que querem um lugar para se divertir. Não concordam? É. Kenan e Kel. Na Pluto TV. Os amigos podem ser a solução para todos os problemas. Ha, ha, mandou bem, Kenan. Ou a origem. O que é que você está fazendo? Eles chegaram na Pluto TV. Dois amigos, risadas infinitas. Olha só. Kenan quer mesmo isso. Claro que eu quero. Nós devemos isso às pessoas que querem um lugar para se divertir. Não concordam? É. Pequena e Kel. Na Pluto TV. Pequena e Kel. Pequena e Kel. Tchau.